E agora eu converso com Laís Santana Dantas, assessora da Diretoria de Autorização e Registros Sanitários da Anvisa. Laís, a Anvisa tem um papel fundamental nesse processo de inovação em saúde, né? Sim, considerando que os produtos e os serviços que são utilizados, que são destinados à saúde, eles são regulados pela Vigilância Santária, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Santária, todas as pesquisas, desenvolvimento de novos produtos, novas tecnologias, novos serviços, eles precisam atender critérios técnicos, critérios legais, critérios científicos, para que eles possam ser pesquisados, desenvolvidos e colocados à disposição da sociedade com a avaliação que a Anvisa faz, de forma que a gente não tenha risco de utilização desse produto ou dessa tecnologia, de forma que a Vigilância Santária, ela atua na avaliação do risco, qual o benefício e qual o risco que um novo produto ou uma nova tecnologia traz para o consumidor. O desenvolvimento tecnológico, ele tem uma progressão, por exemplo, geométrica, então, novas tecnologias, os avanços da ciência são muito rápidos e hoje em dia, mais ainda, com as novas oportunidades de tecnologias, de informação, da rapidez do que as coisas estão se transformando. E a agilidade disso, às vezes, não é a mesma agilidade da identificação do risco. Você não consegue ainda perceber qual o problema que o produto possa trazer para o cidadão. Então, é feito na Anvisa algumas priorizações, por exemplo, para doenças raras, tem priorização para que um medicamento novo, para doença rara, ele chegue mais rápido à sociedade, mas com todo o cuidado, porque você ainda não conseguiu avaliar todos os riscos, todos os eventos adversos, mas a saúde pública requer isso. Então, dentro das políticas públicas, é possível que se dê prioridade para algum produto, para que a gente possa garantir às pessoas o acesso a tratamentos, a tecnologias modernas.